E aí galera do YouTube, Gusto Andrade com mais vídeo no canal, mais uma play Paulin Lima Games Vamos lá Agora só headshot Caô Caraca, o moleque subiu de nível, mano Bora, cara Tá emocionado aí? Bora, aperta aí pra começar, pô Dois, três, quatro, cinco, seis Seis, sempre no seis, pô Vamos todos ir, ô Ô A musiquinha Só musiquinha marota Só na cabeça Que isso, cara Cadê os cabra? Ih, já tem nego aqui, mano Ah, mentira que eu errei, hein É isso, tá Calma aí, via Calma aí, cara Na cabeça aqui, na cabeça Na cabeça Caraca, a mira desce Nada a ver, velho A mira desce A mira desce, velho Calma aí, deixa eu mudar de mão aqui Toma Que isso, Paulin? É dança Ah, mano, não dá não Ela Ela mira Ela mira no corpo Ai Caraca, geral aqui, mano Toma aí, toma aí Toma aí Caraca, mentira que eu não tô acertando Esse headshot Trocar de arma, não dá não pra de lápis mesmo, não É muito impreciso, mano Agora vai Ih, mas tá sem bala Fazendo uma festa, meu parceiro Fazendo uma festa Ele nasceu aqui? Ih, nasceu aqui Ele nasceu tomando Ele nasceu tomando Ih, caraca Tomou aí, mano? Caraca Caraca, tô fazendo uma festa, mano Eita A pistola ainda é melhor? Pô, a pistola Ela levanta, velho Vou tirar essa mira A mira automática Pô, ela bota no corpo, cara Do personagem Olha lá Eita Caraca, muito imprecisa Aí Tem que virar com duas mãos, mano Pô, velho É difícil aqui Vou te falar, hein Calma aí, cadê o cabeça de vento aqui Eita, mano Eita Eita Eita, juregui Eita Eita Aí, dois tiros e acaba Como é que pode, né, cara? Aí, o snipe não dá certo, não Caraca, juregui A snipe não dá não, mano Caraca, mano De snipe não rola não, mano É o que tu falou Tem que botar uma outra Uma que Ela sobe, né Agora entendi Uma 6 Caraca, tu matou 13, mano Muito fominha Eita 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 Tchau, tchau.